Vem sondar a minha vida, todo o meu interior, és o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim, pra onde eu vou, o meu coração é Teu, Espírito Santo. Agora, rei, agora, rei, uma vida em minha vida. És em vida em minha vida, Espírito Santo.